Uma medida publicada esta semana flexibiliza as regras de licitações para construção e reformas de presídios e unidades de medidas socioeducativas. E sobre esse assunto, a repórter Priscila Machado conversou com o diretor-geral do Departamento Nacional Penitenciário. O regime diferenciado de contratações públicas reduz o tempo das licitações e permite que uma obra fique pronta mais rapidamente. Sobre esse assunto, eu converso com o Augusto Rossini, do Ministério da Justiça. Como esse regime diferenciado vai permitir a melhoria do sistema prisional brasileiro? Nós temos hoje no Brasil um déficit de algo em torno de 230 mil vagas. Qualquer redução nos prazos da licitação vai impactar fortemente na construção de novas unidades, portanto, na redução deste déficit carcerário. Sabido que não somente construção resolve o problema, mas no caso das construções, o RDC vai se impactar fortemente nas licitações e nos contratos que nós já celebramos. E essa medida vale tanto para as obras dos estados quanto também do governo federal? O programa de apoio nacional ao sistema prisional, que nós estamos tocando desde 2011, já está consolidado. Nós só temos 70 obras das 149 que ainda demandam uns ajustes. Mas dessas 70, 30 com certeza poderão receber já essa novidade. Agora, o impacto maior acontecerá nas obras tocadas pelos próprios estados e com recursos dos próprios estados. Que licitações novas ou contratos novos terão, de qualquer modo, já essa legislação aplicada. A medida já está valendo? Já está valendo, a medida provisória já está valendo. Inclusive, no próprio site da Presidência da República, já foi incorporada a legislação do RDC. Está valendo e nós vamos, como disse, imediatamente já implementá-la naquilo que for possível. Nós não queremos atrapalhar os contratos que estão em andamento, as licitações em andamento, porque elas, afinal de contas, têm que acontecer nos prazos estipulados no regime jurídico anterior. Naquilo que for possível, nossos esforços serão empenhados para que isso aconteça. Muito obrigada pelas informações. O regime diferenciado de contratações públicas foi criado em 2011, para agilizar as obras da Copa do Mundo de 2014. E também já vale para as obras do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento.